Olá, amigos do canal Vista Padre. Quem fala é Alan Frutuoso. Vou tentar ser rápido e objetivo aqui nesse vídeo, porque não vou conseguir editar ele justamente para colocar os prints, que são os mais importantes. Mas surgiu um sinal de alerta. Na verdade, o fim da picada foi na sexta-feira, mas devido às sinalizações que o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, tem dado hoje, nessa segunda-feira, isso não pode ser passado despercebido e é muito importante que as pessoas que se preocupam com o sucesso do país, que se preocupam com o sucesso do governo Bolsonaro, tenham atenção para isso. Em muitos casos, infelizmente, com culpa do próprio presidente. Culpa não, cabeça dura. E a gente está falando aqui mais especificamente da comunicação do governo. Isso é algo que já tem sido batido há muito tempo. Inclusive, gente da própria imprensa jogando isso, a dificuldade da comunicação. Sabemos bem que tinha o Santos Cruz responsável por esse setor, não diretamente, mas ele que brecava muita coisa ali. Inclusive, essa dificuldade da reforma da Previdência, no início de passar a mensagem, teve muito a ver com isso. O Carlos Bolsonaro hoje, como ele sempre faz, numa insistência ali de passar as coisas boas que estão acontecendo no país. Ele fez várias postagens lá, muito interessantes. Inclusive, uma delas aí, referente ao Ministério de Relações Exteriores, do Ernesto Araújo, fechando embaixados. Então, e dentro desse contexto, o Carlos Bolsonaro, ele tem alertado para a ineficiência do cafezinho com jornalista e, mais do que isso, a ineficiência de certos setores dentro do próprio governo que estão colocando a comunicação do governo Bolsonaro em xeque. Hoje, o presidente da República, ele declarou que manteria o cafezinho com os jornalistas. Isso foi o Carlos Bolsonaro, ele tweetou hoje sobre isso, mostrando, expondo que isso, ele repostou um tweet do Lenho Verde, o nome lá do nickname da pessoa. E qual o problema disso? O problema é que o Bolsonaro, tudo o que ele fizer, tudo o que ele tentar fazer para ser um apaziguador, ele vão tirar de contexto e vão tentar atacá-lo de alguma forma. E essa preocupação exposta pelo Carlos Bolsonaro, ela está corretíssima. Por que o quê? O Donald Trump, nos Estados Unidos, ele se elegeu com um discurso, com um certo tom contra essa imprensa que manipula as informações, e manteve esse tom. Então, ele mantém um direcionamento, ele mantém uma linha de raciocínio e, dessa forma, ele deixa em alerta o tempo todo os seus seguidores, os seus eleitores, que sempre olham com desconfiança para essas manipulações da imprensa. Nesse tweet, o Carlos Bolsonaro, ele tenta alertar que isso é uma tarefa em vão do presidente da república ficar tentando fazer afagos nessa imprensa aí já, que mostrou há muito tempo a que veio e não vai dar certo. Agora, o que me deixa mais preocupado, não foi nem esse tweet, mas um tweet que ele fez depois, falando sobre a possibilidade da militância de abandonar a defesa do governo. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer aqui nesse ponto. Isso é uma preocupação minha já de algum tempo, mas a gente costuma não falar isso para as pessoas não acharem que está colocando oligoro, está pessimista. E a questão é a seguinte, eu canso de falar, o que leva o governo Bolsonaro nas costas, o que levou o presidente Bolsonaro ao poder, foi o povo, foi a sua base de apoio, que insistentemente atua nas redes sociais, atua na internet para levar informação. Coisa que hoje, com a máquina pública, o governo tem tido ineficiência para conseguir levar essa comunicação. Coisa que às vezes um garoto, uma pessoa não tão instruída, mas que possui acesso a uma página de Facebook, a um canal, vai lá e faz a divulgação dos benefícios do governo, com muita assertividade. Enquanto a própria instituição do governo federal, as pessoas que deveriam estar responsáveis por isso, mantém, ficam patinando às vezes ali, colocando o presidente da República em saias justas, como foi a questão na última sexta-feira. Essa questão do nordestino, do governador e tudo mais. Aquilo ali só aconteceu porque foi colocado um ambiente de pessoas hostis ao governo, o presidente da República ali, foi colocado na fogueira, praticamente. Apesar do presidente da República inocentar a intenção do Rego Basto, não sei se sinceramente é por má fé, ou simplesmente é incompetência mesmo. Mas a incompetência também traz danos, e a gente não pode passar pano para ela. Principalmente, como a gente fala, até em questão de segurança, GSI e tudo mais. Esse é outro assunto, já falei sobre isso. E esse apontamento aqui, do Carlos Bolsonaro, ele coloca exatamente isso. Ele fala, eu não vou ter tempo para colocar os príncipes, você pode entrar lá no perfil dele no Twitter. Ele reclama aí do jornalista da época, e depois ele coloca aí, deixando que... Ele fala o seguinte, soma-se a isso o boicote explícito de divulgações de direita nas redes sociais. Então, a própria instituição estaria, o governo, a parte da comunicação estaria boicotando essas informações, essas pessoas que estão atuando a favor do presidente nas redes sociais. Soma-se a isso, teremos um processo acelerado de enfraquecimento de informações. Não levar o exposto em consideração é algo extremamente grave. Consciente ou inconscientemente, apenas seguir até onde a força existir. Então, o que está sendo feito aqui pode colocar em xeque, sim, o governo. Os comunistas, na década de 70, na década de 80, até mais, mas o livro Desinformação, vocês deveriam ler esse livro, ele mostra ali como a máquina da esquerda atua diretamente em desinformação. Então, a preocupação aqui que a gente tem em informar, eles têm em desinformar. E se você não manter aí uma máquina à altura para combater essa desinformação, simplesmente, a narrativa da esquerda vai prevalecer. E muitas vezes eles tentam emplacar isso com uma certa facilidade e com pouca resistência das pessoas que deveriam estar trabalhando diretamente para isso. Então, esse é um ponto muito perigoso. O Carlos Bolsonaro, inclusive, falou de novo do Rego Basto hoje, disse, não critico homens, mas o modus operandi, me colocando sempre em situações difíceis. Quando a militância espontânea cansar de defender o governo, que faz um bom trabalho, nada sobrará, pois a sua comunicação e é o pelo jeito continuará sendo ruim e então seremos massacrados pela mídia. Então, o alerta é seríssimo, é gravíssimo. Eu espero que o presidente da República tenha esse entendimento. Não só de ficar se expondo, quando eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, se expondo fisicamente, essas pessoas não estão aí para brincadeira, como também não dá trela, não dá brecha para a máquina de desinformação que a grande imprensa faz parte. Eles compram narrativas da esquerda com a maior facilidade. Vamos relembrar aqui o caso Marielle. Ficaram batendo nisso meses e meses e meses e meses com toda capa de jornal, todo o tempo de caríssimo que eles têm na televisão, batendo nisso. Por quê? Tem uma agenda de desinformação. Aqui você une a ideologia com os meios. Então, é isso que a máquina da imprensa hoje tem feito contra o governo. Não ter um revi de altura, não dar valor à informação necessária para levar isso à população que não é politizada. A gente tem uma maioria da população que, de fato, não é politizada, nem tomou todo mundo aqui. É como vocês que clicam no canal de política para assistir sobre política no YouTube. As pessoas, em geral, não são assim. É só vocês olharem a aba em alta no YouTube e vocês verão quais são os interesses prioritários das pessoas. Então, é muito importante que você tenha uma estrutura forte para fazer chegar a informação dessas pessoas. muito se fala aí na questão de usar a cadeia de rádio e televisão. Eu acho que seria o momento, já se passou um grande momento para isso, seria nos 100 dias e nos 200 dias de governo. Ele teria motivo para estar ali falando, não seria algo visto como uma certa forma de desespero. Porque vale ressaltar isso também, que no meio de comunicação, quando um presidente da República vai o tempo todo para a rede nacional de televisão, o Maduro costuma fazer isso lá. Geralmente, isso mostra que você está desesperado. Então, mas ali eram momentos propícios de mostrar o que foi feito pelo governo até agora. E por que esses militares ali que estão comandando a comunicação do governo não acham interessante isso? Fica a suspeita, fica o questionamento e é como o Carlos Bolsonaro alertou. A hora que as pessoas forem, pararem de ficar defendendo o governo, mostrando a realidade, o governo terá certos problemas. Porque do outro lado, você terá uma máquina gigantesca para engolir com desinformação, narrativas falsas, levando, como eles sempre fizeram, eles sempre detonaram qualquer um que não andaram na cartilha. Então, por favor, tenham isso, a importância disso, de vocês aí cobrarem o presidente da República, cobrarem por uma postura dura aí no seu setor de comunicação. Isso precisa ser revisto urgente. Isso hoje está nas mãos de militares que pensam de maneira muito pragmática. Eles ignoram completamente o tamanho da guerra cultural que nós estamos. Enquanto o Foro de São Paulo vai se reunindo na Venezuela, aqui a gente fica querendo tratar a imprensa com doce. A mesma imprensa que dizia que o Foro de São Paulo nem existia. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de desinformação que nós passamos por anos. Então, é muito importante que o presidente da República se atente a isso. Prestem atenção nessa mensagem do Carlos Bolsonaro. Vocês sabem muito bem quando o Carlos Bolsonaro entra em ação ele não entra de bobeira. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Fuxa a Pátria. Até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo aquilo aí que...